A cidade e a vida urbana é o tema da próxima edição do Palavra Livre. Arcebispo é recebido com homenagens como grão-chanceler da PUC Campinas. Estas e outras informações agora no Fique Ligado que já está no ar. No próximo dia 31 o Campo Central recebe o coro Ars Musicales que apresenta a peça da Missa à Música Popular Brasileira. O concerto será regido por Hermes Coelho, maestro do Grupo de Música de Câmara da PUC Campinas. A apresentação é aberta a todos e acontece no dia 31 de maio às 8 da noite no auditório do Campo Central. A entrada é de graça. As inscrições para o vestibular de inverno 2012 vão até o dia 21 de junho. Fique ligado! Os cursos oferecidos são Administração, Direito, Medicina e também os superiores de Tecnologia de Curta Duração, Construção de Edifícios, Geoprocessamento, Gestão da Tecnologia da Informação, Hotelaria, Jogos Digitais e Redes de Computadores. Para outras informações acesse www.puc-campinas.edu.br barra vestibular de inverno 2012. O tema do próximo Palavra Livre é a cidade como solução do eco-urbanismo. O debate sobre como a vida urbana pode contribuir para a equidade social e preservação da natureza acontece no dia 31 de maio em dois horários, às 11h35 da manhã e às 18h, na Sala 900 do prédio H2 no Campo Zoom. O palestrante será Carlos Alexandre da Silva, presidente da ONG TV Natureza. Para outras informações ligue 3343-7216 ou envie mensagem para caci.palavralivre.puc-campinas.edu.br Dom Ayrton José dos Santos é recebido pela comunidade acadêmica como grão chanceler da universidade. A cerimônia aconteceu no dia 15 de maio. Confira na reportagem de Alessandro Azevedo. Uma reunião solene do Conselho Universitário realizada no auditório Dom Gilberto no Campo Zoom marcou a recepção de Dom Ayrton José dos Santos como grão chanceler da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. A cerimônia contou com a presença de ex-reitores, comunidade acadêmica e autoridades civis e eclesiásticas de Campinas e região. A PUC Campinas celebrou em 2011 70 anos de sua instituição e logo mais celebrará 40 anos de sua elevação à categoria de pontifícia. Título conferido pela Santa Sé em setembro de 1972 e entregue à universidade no dia 15 de março de 1973, quando foi inaugurado o Campo Zoom, local onde estamos. À época, um canteiro de obras, com poucos prédios concluídos. Ao ser empossado como arcebispo metropolitano de Campinas no dia 15 de abril, Dom Ayrton José dos Santos assumiu também o cargo de grão chanceler, membro mais importante da estrutura organizacional da universidade. O que eu espero do arcebispo é uma participação nos nossos projetos, na orientação e nos caminhos ligados à missão e à mensagem cristã da igreja. Ao se tornar grão chanceler da PUC Campinas, Dom Ayrton passa a representar a maior universidade particular do interior do estado de São Paulo, que funcionando em três campi, reúne 47 cursos de graduação e mais de 20 cursos de pós-graduação, além de uma comunidade acadêmica próxima de 20 mil pessoas, entre professores, alunos e funcionários. Por ser uma universidade católica, nós não podemos nos contentar com aquilo que o aluno busca. Nós temos que oferecer mais. O aluno busca aqui na universidade, claro, conhecimento, capacitação como profissional para exercer a sua atividade cidadã no futuro. Nós, responsáveis pela PUC, temos que dar a ele, além da capacitação profissional, além da competência profissional, além do conhecimento, nós temos que oferecer também algo que somente nós temos a possibilidade de fazer. Oferecer a ele a capacidade de ser pessoa única. Termina aqui ou fique ligado desta semana. Lembrando a você que o nosso contato é o e-mail de sempre. tvpuc.com.br Até a próxima edição. Até lá. Tchau.